Vamos para governador Valadares, no bairro Vila Osanã. Uma briga entre um casal terminou com um preso e uma arma prendida. O homem de 39 anos portava uma caneta-revólver. A PM foi até o endereço, após denúncia anônima, por agressão contra a mulher, também de 39 anos. O caso foi registrado no fim da noite de ontem. A polícia militar apreendeu munições calibre .32 e peças usadas na fabricação caseira de armas de fogo. A vítima contou que o suspeito tinha o hábito de produzir armas de fogo em um canto da casa. A motivação foi a visita de parentes para um almoço, que terminou em agressões físicas entre os dois.